O Senhor esteja com todos, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus Ai de ti, Corazin, ai de ti, Betsaida Porque se em Tiro e Sidonha tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio Há muito tempo teriam feito penitência vestindo-se de silício e sentando-se sobre cinzas Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidonha terão uma sentença menos dura do que vós Ai de ti, Cafarnaum, serás por acaso elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno Quem vos escuta, me escuta E quem vos rejeita, me despreza Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, peregrinos, chormeiros, devotos, devotas da Virgem de Nazaré Irmãos e irmãs da Pastoral do Acolhimento Estamos a dez dias do acontecimento Da maior homenagem que se possa prestar a Santa Mãe de Deus em toda a terra Acreditem bem, em toda a terra E até mesmo no âmbito da experiência católica É também a maior procissão A maior homaria que existe em toda a terra O sírio de Nossa Senhora de Nazaré Acontecer pela docentésima vigésima segunda vez Ou seja, com este serão 222 sírios Esta expressão maravilhosa de homenagem à Virgem Mãe de Jesus Que congrega e o Diese já está estimando em 2 milhões e meio de peregrinos Na manhã do segundo domingo de outubro aqui em Belém do Pará Esta Basílica Santuário Construída pelo amor Pela coragem dos padres barnabitas E pela fé do povo paraense Povo da Amazônia É o coração do sírio de Nazaré E é o local onde Todo o ano A imagem original Que foi encontrada por Plácido Permanece Ela fica aqui custodiada Nesta redoma de mármore Que nós chamamos de glória A glória Que é uma espécie de uma imagem Uma representação De como a Virgem Maria estaria no céu Cercada Rodeada de anjos É uma peça só Esse bloco de mármore Que forma então Esta coroa De anjos Que rodeiam Pois A imagem original Que foi encontrada no ano de 1700 Aqui Onde então depois Construiu-se esta Belíssima Basílica Que Um viajante europeu Ao contemplá-la Ainda inacabada Disse É um pedaço Maravilhoso De Roma Antiga De Roma Clássica Pois é Meus irmãos e irmãs Aqui é o coração Do sírio de Nazaré Com alegria Estou Celebrando esta Eucaristia Para você Meu irmão Minha irmã Que está Acompanhando a transmissão Através Da rede vida O canal da família Com a presença Dos peregrinos Dos irmãos Da pastoral Da acolhida E Daqueles que Vêm sempre Participar da Santa missa Do peregrino Aqui Às nove horas Da manhã Nesta Basílica Santuário A palavra de Deus Nos fala sobre A importância Do acolhimento Olhem só Jesus está fazendo Uma forte Crítica Às cidades Contemporâneas Dele Onde houve A rejeição Pois Da palavra Corazim Besaida Cafarnaum Aonde ele esteve E pregou o reino E foi rejeitado Jesus diz Que aquelas cidades Da antiguidade Tiro Sidonha Se elas tivessem Recebido a presença Do próprio Cristo Elas teriam Reconhecido Teriam se arrependido Dos seus pecados E teriam se salvado E elas No entanto Foram destruídas Jesus diz Que no dia Do julgamento Essas cidades Vão ter sorte Melhor Do que Aquelas Do tempo dele Corazim Besaida Cafarnaum Meus irmãos Irmãs A palavra de Deus Também quando Ela puxa Nossa orelha Também quando Ela nos desnuda Nos põe Na realidade Da nossa história A palavra de Deus Também quando Nos condena Ela tem sempre A finalidade Na verdade De nos salvar De nos libertar Por isso A importância De nós Fazermos Como Maria Como os santos Guardar A palavra Em nós Santo Antônio Maria Zacaria O fundador Da ordem Dos religiosos Barnabitas Que administram Esta basílica Santuário Dizia Que o padre Mestre dos Noviços Devia ensiná-los A Mastigar A remoer A palavra De Deus Assim como Os animais Por exemplo O boi Fica lá Remoendo O capim Mastigando Infinitamente Para poder Então Engolir E dentro Dele Facilitar A digestão Através Dos vários Estágios Das vísceras Por onde O alimento Passa Dizia ele Assim também Nós devemos Fazer Com a palavra Ruminar É o verbo Próprio Que o animal Faz Nós devemos Ruminar A palavra Como se nós Mastigássemos Muito Infinitas Vezes Até podermos Extrair o que Do alimento Sumo Sumo do alimento E o alimento Torna-se A nós Nós somos O alimento De que Nos nutrimos Esse santo Que foi um mestre De vida espiritual Santo Antônio Maria Zacaria Que conduziu Tantas almas Ao Cristo Ensinava Assim E nós Sabemos Que esse é Um método Da tradição Da igreja Permanecer Diz o evangelista São João Permanecer Permanecer Significa Estar Promover Uma comunhão Estar Perto Estar Com Estar junto Estar Dentro Tudo isso Significa Pois Esta Espiritualidade Este método De oração Verdadeira Ruminar A palavra De Deus Ou seja Extrair dela O alimento Ficar mastigando E de tal De tal modo Assim Fazendo Nós Nos habituamos Que até Quando não Estamos Pensando Em fazer Nosso espírito Já faz Aquilo Quase que Automaticamente Vocês Já Conhecem A narração Do peregrino Russo Quem já Pôde ler As narrações De um peregrino Russo É um livro De espiritualidade Oriental E que fala Sobre a importância De uma Jaculatória Jaculatória Significa Uma frase Dita com muito Fervor Saída Do coração Jesus Filho De Deus Tem Piedade De mim Que sou Pecador A espiritualidade Do peregrino Russo Consiste Em repetir Isto Milhares De vezes Ao longo Do dia Jesus Filho De Deus Tem Piedade De mim Pecador E ele Diz Que aprendendo A fazer Isso Voluntariamente Querendo E repetindo Isso Ao longo Do tempo A nossa Alma Começará A rezar Isso Também Quando nós Dormimos Olhem só Também Quando nós Dormirmos O nosso Espírito Estará Fazendo Esta prece Por nós Que coisa Maravilhosa Jesus Jesus Filho De Deus Tem piedade De mim Pecador Tem piedade De mim Pecadora Então Quando estivermos Lá No nosso Leito Na nossa Rede Ou na Nossa Cadeira De Embalo Ou quando Estivermos Recolhido Em qualquer Posição Que seja Para a oração Ou quando Estivermos Dormindo O Espírito Velará Sobre Nós E nós Invocando Esta Jaculatória Jesus Filho De Deus Tem piedade De mim Pecador Isso Meus irmãos Irmãs Para podermos Promover E realizar Aquela Comunhão Que nós Necessitamos De Deus Costumo Sempre dizer Para as pessoas Simples Dizer Dizer Para os Jovens Que Nós Não podemos Por exemplo Pretender De nos Aquecer Longe Do calor No frio Vamos Para perto Da brasa Do fogo Para que a gente Possa se aquecer Seria um Contrassenso Queremos Nos aquecer Lá No meio Do terreiro Lá no meio Da rua Não vamos Encontrar Calor Lá Longe Do fogo O mesmo Se diga Para o espírito Que quer Progredir Que quer Estar em Comunhão Com Deus Como é que Pode pretender Isso Distante De Deus Longe Da palavra Longe Da igreja Não Viverá Em comunhão Com Deus Por isso Meus irmãos A palavra De Jesus Uma reprovação Mas que Visa A nossa Aproximação Dele Busquemos Cultivar Cada Um Na sua Ou seja Quem trabalha Quem cuida Da casa Quem está Cuidando Dos doentes Ou você Mesmo Que está Adoentadinho Pode Pode Fazer Isso Manter Sem Comunhão Com Deus A pessoa Que trabalha Muito Que sempre Se desculpa Não tem o tempo Nós sabemos Que não é Verdade Porque tempo É questão De preferência Mas Mas pode Pode também Valer-se Desse Recurso Poder Invocar Ao longo Do dia Várias Vezes Jesus Misericordioso Eu Confio Em Vós Vamos fazer um instante De silêncio De modo que Alguma coisa Da palavra De Jesus E da mensagem Do padre Ramos Possa ficar Em nosso coração